Música Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo Pra ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Meus amigos, lembrando que agora O canal Scooter Experience tem o Instagram Acompanhem lá Não deixem de comentar Mas assim galera, não adianta me mandar mensagem em box Que eu não tenho tempo pra responder todo mundo Vocês imaginam 18 mil inscritos Mandando mensagem Imagina em cada vídeo eu receber mensagem Não dá galera, não consigo responder todo mundo Então não adianta me mandar mensagem lá Deixa uma mensagem aí no canal Nos comentários Que sempre que possível eu consigo responder Sempre que possível Minha vida é muito corrida Quem acompanha aí sabe Eu não consigo responder todo mundo Então assim, quando eu tô mexendo no celular Coisa que é meio raro Tá cada dia mais raro eu parar pra ficar mexendo no celular Tem 500 mensagens pra responder E aí eu respondo ali as primeiras perguntas que eu vejo Mas não consigo responder todo mundo Até porque daí eu respondo A pessoa manda outra mensagem Daí eu respondo de novo A pessoa quer ficar batendo papo Eu não consigo responder Galera, me desculpem Eu não vou contratar uma assessoria de imprensa Pra responder vocês Então eu respondo quando dá, tá? Me desculpem em relação a isso Mas o tema do vídeo de hoje É um vídeo que eu quero fazer já há um bom tempo Pelo menos uns 3 meses Mas eu estava com a GoPro estragada E aproveitando que hoje o tempo tá bom Só tá ventando muito Como sempre Em Laguna E eu saí de casa ali rapidinho Moro a 1,5 km daqui Só pra mostrar pra vocês O que eu fiz na minha X-Max Que na minha opinião ficou muito bom Eu gostei Mas que vocês não precisam fazer Não são obrigados a fazer Faz quem quer Que é deletar os cromados da moto Não acho que era feio Mas eu gostei mais Ela ficou com mais cara de invocada Agora Então eu gostei mais agora Eu vou parar ali na frente Pra vocês verem Esse serviço foi feito lá na Unique Em São Paulo Quando eu estive lá em novembro A gente já está em fevereiro Então foi quando eu estive lá Que nem o meu amigo Chumbo fala Delete Chrome Deletamos todos os cromados da moto E eu vou parar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Como que ficou Aguenta aí Não sai daí Não fica pulando o vídeo Deixa de ser chato Deixa eu abrir aqui o O baú Então a primeira coisa que foi feito Foi esse aqui Tá Eu deixei o meu lá E peguei esse aqui É só desparafusar aqui atrás Não sei se vocês vão conseguir ver Só desparafusar aqui E trocar Então Era cromado Não curtia muito E aí trocamos pelo Pelo preto fosco Outra coisa foi a pedaleira Também Principalmente a pedaleira Que aqui é preto Chama muita atenção É cromado né Agora tá preto Então ficou bem legal Deixei a minha lá E peguei essa também Por um valor Né E a outra coisa É o X-Maxx Aqui ó Aqui deu problema Por quê? Quando eu peguei a moto É Já tava soltando Já saiu da loja Com o negócio soltando Então eu sabia que mais cedo Mais tarde Esse negócio ia cair Aí eu Eu procurei em sites da China E achei no site Shopee E comprei Só que ele é Black Piano Não é Black Fosco Não sei como é que fala Fosco em inglês Mas enfim Ele Ele tá como Preto brilhante E aí o que acontece Quando eu comprei a moto Já saiu da loja Com esse nome soltando Eles tiraram lá na Unique E falaram Deixa aqui E pega depois Aí Eu fui pegar depois Só que eu já tinha avisado A Adria A esposa do Do chumbo Que provavelmente Não teria cola Pra colocar de novo E obviamente Que isso aconteceu Aí Ela falou A gente conseguiu Reaproveitar um Mas o outro Não conseguimos Então tivemos que Comprar um novo No caso Esse novo Tá aqui do lado esquerdo Tá colado direitinho Na verdade Do lado direito É o que eu mostrei Pra vocês O do lado esquerdo O X Que era o que tava Soltando também Não ficou legal E Daí Ainda bem Que eu comprei Nesse site Chinês Por Acho que foi R$19 Se eu não me engano Acabei comprando O outro E Tá em casa A hora que esse aqui Cair Eu coloco ele Inclusive Depois eu vou mostrar Pra vocês Outro vídeo Mostrando Todos os Acessórios Que eu já coloquei Na minha X Max Eu não vou mostrar Agora Porque eu tô Meio com pressa Tem que ir pra Floripa Daqui a pouquinho Então Eu não vou mostrar Pra vocês agora Mas depois Em breve eu mostro Não sei se vai sair Antes ou depois Desse vídeo Mas logo tem aí Mostrando tudo Que eu já coloquei De acessório E onde eu comprei Cada coisa Porque todo mundo pergunta Galera Olha só o último vídeo E pergunta Onde comprou essa antena? Tem vídeo falando Onde comprou esse suporte? Tem vídeo falando Galera Deixem de perguntar E olhem os vídeos Do canal Acompanhem os vídeos Do canal Porque todo dia Eu respondo As mesmas perguntas E tem vídeo falando Por isso que eu faço vídeo Beleza meus amigos? Então é isso aí Quem quiser fazer Esse tipo de serviço Eu não me lembro Quanto que deu Porque eu fiz Um monte de outras coisas Lá na Unique Mas quem quiser Dá uma ligada lá E pergunta Quem não quiser Tenta fazer em casa Desmonta tudo E faz em casa Mas eu tive o serviço De um profissional Então ficou muito bom E é isso aí Sem muita enrolação Espero que tenham gostado Eu achei que ela ficou Com mais cara de invocada Que nem meu amigo Chumbo fala Delete Chrome Deletamos todos os cromados Ficou muito legal E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança